Salve, salve amigos do canal! Estamos aí com mais um vídeo, dessa vez mostrando aqui essa beldade. Essa moto é bonita demais, meu amigo, pelo menos eu acho, né? Gosto é meio complicado, né? O que é bonito pra mim pode ser feio pra você, né irmão? Mas acho difícil de alguém falar isso sobre essa motocicleta. Essa aqui é uma SWM500, é uma moto que como a 300 pode ser emplacada. Tá aí a traseira da motocicleta, tem como tirar esses abafadores. A moto ela vem com kit homologação, exatamente, kit homologação. Ela tem como botar placa, essa moto é emplacada. Mas por que eu vou ter uma moto de trilha emplacada? Então vamos lá, vou responder pra vocês. Eu adoro andar em estrada de chão, gosto de andar em estrada de chão. E claro que não temos motos apropriadas pra andar em estrada de chão. O que seria moto apropriada pra quem curte trilha igual a mim? Ah, Doutor, porra cara, eu tenho uma XR E300, é maneiro pra andar em estrada de chão? É cara, claro que é legal, qualquer moto é prazerosa andar. Mas vai andar igual uma moto de trilha com o mesmo torque, suspensão? Claro que não vai, não tem como. Então essa ISW M500 é uma moto que tem suspensão caiaba na frente, suspensão caiaba na traseira, freios a disco da Brembo, comandos Brembo de domino, punhos, comandos elétricos. Tem a embreagem hidráulica da Magura, Magura, exatamente. Então é uma moto que vem injetada, né? A injetada eu acho que é Mikuni, é isso? É a mesma injeção, é Mikuni, mesma injeção da KTM. Já vem com ventoinha de fábrica, a ventoinha é lá dentro. A moto é espetacular, cara, é uma moto bacana. É uma moto bacana pra você fazer uma estrada de chão, pra você fazer um passeio curto, andar dentro da cidade, que é uma moto muito versátil, uma moto muito leve. É uma moto muito maneira, né? Ah, Doutor, mas cara, qual o preço de uma moto dessa? Ela é uma moto de trilha, né? Então ela basicamente, ela é uma moto de trilha não, é uma moto que chama Dual Sport. Ah, mas aqui no Brasil não tem, não tem aqui no Brasil nenhuma moto Dual Sport desse calibre, dessa qualidade. Nos Estados Unidos tem Beta, tem Husqvarna, tem SWM, tem KTM, tem Honda, Yamaha acho que não tem. Não, Yamaha não tem. Então são motos idênticas a essa que a turma usa pra andar dentro de parque nacional, vai andando com a moto, não usa esse tipo de pneu. Claro, usa um outro tipo de pneu misto, né? Que é tanto pra andar na estrada de chão, quanto pra andar no asfalto. E o cara vai passear com os amigos dele dentro dos parques nacionais. Só pra você ter uma ideia, uma volta dentro do parque nacional dura 400 quilômetros, é impressionante. Ah, mas a autonomia dessa moto, como é que é? Ela tem um tanque pequeno, vem aí pra uma autonomia de cento e poucos quilômetros. Mas existe tanque grande pra essa moto. Não sei o valor ainda, mas a gente consegue, não é nada demais. E fácil de resolver, pra aumentar a autonomia. Ah, mas eu quero fazer um passeio de, como é que se diz, uns mil que vão andar em torno de 500 a 700 quilômetros por dia no asfalto. O que você acha? Eu acho que você tem que comprar uma Triumph, uma BMW, uma outro tipo de moto que se adequa melhor a esse passeio que você quer. Ah, mas Adalto, eu vou andar 80 quilômetros em estrada de chão e os outros 20 quilômetros eu vou andar só no asfalto. Então essa é a moto que você tem que comprar, a SWM 500. Tem também a 300, tá? Essa SWM 500, ela sai hoje por 47.500 reais, tá? Não sei se eu já falei que eu tô fazendo o vídeo pensando em um monte de coisa. E a 300, que é idêntica, não muda nada, sai a 400 mil reais. 40 mil a 300 e a 500 a 47.500. Essa aí que é a conta. As mortes são idênticas, não muda nada, mesmo... Não tem nem nome, você nem sabe, difícil distinguir qual que é a 300 e a 500. Essa aqui é 500, tá? Essa é a 500. Deixa eu ver se tem no motor aqui. Nem no motor tem, né? Deixa eu ver aqui. Também não. Ela tem numeração no motor, tá? Ela tem numeração no quadro. Tudo homologado para ser emplacada no Brasil. Adalto, mas cara, como é que eu vou emplacar uma moto dessa no Brasil, cara? Mesma maneira quando você emplacou seu carro zero. Não tem nenhuma diferença. Vai pagar o Duda do primeiro emplacamento, o Duda de placa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim, tá? Não sei se aí na sua cidade é. Duda de placa, Duda primeiro emplacamento e acabou, filhão. É só levar no DETRAN e emplacar a sua SWM 500 homologada para andar na rua. Olha que máquina. Adalto, cara, como é que está a peça? Todo mundo quer saber de peça. Então vamos lá. Adalto, como está de peça? Vai ter peça para essa moto? Eu vou morrer sem peça? Não vai morrer sem peça. Tem um pulmão de peça muito grande aqui no Brasil já, pronta entrega. E o que acontece? Adalto, eu quero, cara, esse plástico aqui, ó. Esse plástico meu aqui quebrou. Eu não tenho esse plástico, esse plástico quebrou. Como é que eu vou fazer com esse plástico? Vou ligar para São Paulo, onde que é a sede da SWM. Temos o plástico? Não, não tem. Adalto, você vai fazer o seguinte. Para você atender seu cliente, o cara lá da SWM está falando comigo. Para você atender seu cliente, tira da moto zero. Aí o cara não pode ficar sem a peça. Depois a gente repõe da moto zero. É assim que funciona a SWM. Ninguém fica a pé, filhão. Ninguém fica. Empresa muito séria, consolidada. Quer ficar muito tempo no Brasil e vai ficar. Agora com esse nicho de mercado que ninguém tem. Husqvarna não tem. KTM não tem. Honda não tem. Beta não tem. Nenhuma dessas marcas tem uma moto desse porte que possa ser emplacada. Tem como botar a placa. Adalto, como é que eu posso fazer o emplacamento? Como é que é? Tudo simples, já expliquei. Só ir no Detran. Adalto, quero financiar a moto. Tem como? Claro que tem. Vou botar a placa nela. Quer financiar a moto inteira? Financio. Quer dar 20%, 30%? Financio. Quer dar uma moto sua de entrada aí? Dar uma beira. Ah, Adalto, eu tenho uma motinha aqui de 15, 20 mil. Dá para dar de entrada? A gente negocia. Liga para mim. Adalto, quero fazer consórcio fácil demais. É só me ligar, a gente faz consórcio. Consórcio para essa moto. Você vai ligar por 249-8805-2663 e falar com a Alain. Adalto, eu quero, cara, é fazer o financiamento que eu já quero montar na moto. O que eu faço? Liga para mim também. 99821, desculpa, 2499-821-9988. Olha só que coisa de doido, a linha dessa moto. Olha que coisa de maluco a moto por trás. Olha as lanternas da moto. As lanternas da moto é tudo em LED. Isso aqui é tudo LED, deve ser a coisa mais bonita do mundo. A moto não está ativada, não posso ativar a moto. A moto é zero, mas você vê os acabamentos da moto. Olha o protetor de mão. Olha a frente dessa moto aqui, porra. Eu ia deixar passar a frente? Puta merda, hein? Como é que eu sou boca aberta? Eu vou ligar aqui, ó. A setinha não está funcionando não, mas acho que o farol está. Vamos ligar aqui, vamos ver. Ó, o farolzinho está. Aquilo ali, cara, é só uma, é uma lanterninha de LED. O farol de LED está lá dentro, ó. Lanterninha de LED. A seta eu não sei por que que não está funcionando. E aqui, ó, atrás com LED. Aqui, ó, luz de placa. Tudo direitinho, bacana. Olha só. Olha que bacana. Aqui tem um olho de gato. Olho de gato é uma exigência na Europa. Tem que ter um olho de gatozinho na Europa. Que filé, hein? Curtiu a motoca? Bacana demais. E o bacana é que pode ser emplacada. Olha que coisa chique, filho. Liga pra mim aqui. Vamos fazer negócio. O bacana é o 2499-821-9988. E você já vai sair agora com essa SWM 500 pronta para emplacar. Olha que legal. É isso mesmo, gente. Emplacar, não é que a moto não vai emplacar que ela é boa, não. Ela é pra emplacar, botar a placa. Botar a placa aqui atrás, ó, pra você andar na rua. É isso aí. Olha que chique. Valeu, galera. Tudo de bom aí. Forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.